O tempo voa O povo não tá de brincadeira Não vive a vida na zoeira Mas xinga e joga capoeira E dança em volta da fogueira Da fogueira Estamos conversando mais um Roda de Conversa Cultura com sabor de café A nossa intenção é justamente resgatar a história Não só de São José do Vale do Rio Preto Mas também da região E como todos sabem São José do Vale do Rio Preto um dia Pertenceu a cidade de Petrópolis A cidade imperial E assim como estamos contando a nossa história Aqui do nosso município Por que não contar também a história Da região que tem uma ligação direta Como Petrópolis com São José do Vale do Rio Preto Hoje eu tenho dois convidados Duas grandes feras Uma é a Juliana Boa tarde Juliana Prazer receber você aqui Obrigada Tony Prazer é todo meu Muito obrigada E recebendo também o José Augusto Vanderlei Daqui a pouquinho Você vai saber o porquê Eu vou passar pra ele Boa tarde Prazer enorme Recebê-lo aqui Boa tarde Prazer nosso De estar aqui Podendo conhecer um pouco Da história de São José do Vale do Rio Preto Bom Conhecer E trazer também Um pouquinho a mais da história Pra esse nosso programa Bom Prazer lhe conhecer Principalmente sendo radialista também Fiquei sabendo agora Prazer enorme Bons tempos No passado É interessante você Jornalista Radialista Embora formação Acadêmica em administração Mas a gente lidava com os radialistas Então você ganhava um certificado Que dava direito a você ter o título de radialista Assim como publicitário E assim como jornalista Senhor Era o jornalista colaborador Não era formado Mas eu pra poder ter a minha coluna no jornal Eu tinha que provar ao sindicato Que eu tinha aquele registro Pra pagar anualmente Claro E eu fiquei com isso Inclusive Por um lado foi até bom Porque nós temos aí muitos profissionais Repórteres Jornalistas Que não são formados Mas são tão bons Quanto né É interessante Tony Porque naquela época A gente era muito importunado Pelo próprio sindicato Dos jornalistas profissionais Cujo presidente Era o CAO Famoso CAO E ele ia nos autuar né Porque nós tínhamos um Carlos Drummond de Andrade Que não era jornalista Verdade Um João Saldanha Que não era jornalista E a gente dizia sim Um médico famoso Digamos Que tinha uma coluna E ele queria exigir Que ele fosse jornalista E a gente tinha que dizer Poxa vem cá Então eu vou deixar De ter uma coluna Com o Carlos Drummond de Andrade Porque ele não tem registro De jornalista profissional E aí aquela confusão De empresas De sindicatos Eram muito fortes na época Mas é um pouquinho da história É verdade Bom Você deve estar se perguntando Quem é Essa figura ao meu lado O José Augusto E o que ele tem a ver Com a nossa história Bom Tudo isso você vai Se interar a partir de agora Eu vou começar com a Juliana Porque a Juliana Ela é a grande responsável Pela venda do José Augusto Hoje aqui E ela vai me ajudar A contar um pouquinho Da história Que ele também Vai complementar Depois de tudo isso Bom Juliana Eu queria que você me explicasse Para todo mundo Claro Como você encontrou O José Augusto Como é que você conheceu E como ele veio parar Aqui com você Bom Tony Obrigada Foi uma grande alegria Ter encontrado O José Augusto A sua esposa Dona Heloísa Elisa E a história foi assim Porque eu sempre gostei muito Do Pequeno Príncipe A história do Pequeno Príncipe Me encanta Eu tenho um livro A história do Pequeno Príncipe É um livro pequeno Teoricamente Seria um livro infantil Mas é um livro Que eu fico lendo constantemente Porque vira e mexe Você pega um pedaço lá Que faz todo sentido Do hoje e vai fazer sempre E até hoje Todo mundo usa ali Algumas frases De impacto Que o Pequeno Príncipe Ele No livro Pequeno Príncipe A gente consegue perceber E uma delas Até me perdoe Te cortar Porque tem uma frase Que marcou muito A minha vida Que eu já li O Pequeno Príncipe Gostei muito Mas acho que o que mais Marcou no livro Foi quando ele disse Que tu te tornas Eternamente responsável Por aquilo que cativas Quer dizer É uma lição de vida Resumida numa frase É verdade Então E a gente estava falando disso Eu acho que eu tenho até Que te agradecer também Porque se eu estou aqui hoje Graças aos amigos Que sempre Me deram oportunidade Eu ficava desde pequena Lá brincando contigo Com o meu amigo Luiz Fernando Lá na rádio Então obrigada E hoje estar aqui Eu acho que é um pouquinho Desde criança Gostando desse mundo Do jornal E Quando eu vi Que tinha em Taipava Uma casa do Pequeno Príncipe Eu falei assim Meu Deus Eu vou ter que ir lá Conhecer Como assim Tem uma casa do Pequeno Príncipe Aqui na nossa região Tão pertinho E eu nunca ouvi falar Então acabou Aparecendo pra mim Pelas redes sociais E aí eu entrei em contato Tinha uma única vaga Pra eu conseguir Visitar num domingo Um domingo de manhã Peguei o carro E falei Bom Vamos conhecer O que que tem lá E é super bacana Vale muito a pena Conhecer Ele vai contar Um pouco mais Como que Como que as coisas Acontecem lá E E o que ficou Me marcou Aqui puxando pra São José Nós já fomos lá Entrevistar também Foi eu O Braulio Era Solange Fomos entrevistá-los Porque O trabalho que ele faz Ele junta O turismo Histórico Junta o agroturismo Porque a região É muito bonita Muito Com muita floresta Ali em volta E ele atrai turistas Do Brasil inteiro Pra casa Pro museu Do Pequeno Príncipe Então Quando eu vi aquilo Enquanto eu tava Como visitante Participando Eu falei Olha só Que sacada Interessante Que ele teve Usar a casa Do Pequeno Príncipe Pra fazer um museu E eu pensei Porque Já saí ligando Pra alguns produtores Pra alguns sítios Eu falei Ó Tô aqui em Itaipava Cara O senhor tá fazendo Um trabalho aqui Muito legal Eu acho que dá Pra replicar isso Em São José Com uma Formatação Um pouquinho diferente Porque o que é É Atrair o turista Pra São José Pra ele conhecer A propriedade Contar a história Da propriedade Que a família Dona do sítio Produza Um alimento diferente Alguma especialidade Ou faça Um café Ou sirva Um café Um almoço E possa Vender alguma coisa Também pro turista E é uma tarde Super agradável E a gente Conversa lá Durante uma hora Uma hora e meia E eu fiquei Sabendo daquela História toda E eu acredito Que é o trabalho Que a gente vem fazendo Que as propriedades De São José Têm muita história Pra contar E eu acho que Facilmente Um turista Pode ser atraído Pra Pra um sítio Aqui pra São José Pra família Contar a história Da família Como que eles chegaram Como que foi A luta A construção O que que a família Faz hoje E que o turista Possa levar Também uma lembrança Da nossa cidade E aí foi assim Que eu trouxe Que eu conheci E hoje Que eles vieram Nos visitar Pra conhecer A nossa cidade Nos dar mais Algumas ideias E estamos aqui Agora Eu acho que você Fala com tanta Empolgação A respeito Do Pequeno Príncipe E eu também Sinto essa empolgação Justamente por isso Eu nunca imaginei Que eu conheceria Alguém que tivesse Uma ligação direta Com o autor Com a história E apesar dessa Empolgação Que é transparente Em você Aliás você é muito Transparente Eu acho isso Um barato Como é que você Se sente Fazendo parte De uma certa forma Mesmo que indiretamente Do Pequeno Príncipe É uma honra É uma alegria Obrigada Obrigada É muito gratificante Porque é uma história Que eu acho que É transformadora Se lê-la Assim Quando ele coloca As personalidades O senhor Que só estava Preocupado com dinheiro O outro Que queria dominar o tempo E se a gente Ficar Vendo Quantas reflexões Ele traz Para a nossa vida Eu acho que Poder transformar De alguma forma A nossa realidade A realidade dos jovens Eu acho Que É uma missão Cumprida Se a gente conseguir Chegar nesse ponto De promover Uma transformação É muito gratificante Verdade Daqui a pouquinho A gente fala Mais com a Juliana Porque eu estou Interessado Em saber De que planeta O senhor veio Brincadeiras à parte Mas Nós sabemos Que o Pequeno Príncipe É Tirando A Bíblia Sagrada E o Alcorão É o terceiro livro Mais lido Eu quero saber Como Aconteceu Essa Sua aparição No Pequeno Príncipe Como é que Aonde entra O José Augusto Na história do livro O Pequeno Príncipe Na verdade Eu começo A entrar Na história Já quando Eu nasci Porque eu era O terceiro De uma família O terceiro filho E temporão E quando eu nasci Basicamente Havia apenas Dois anos Que o livro Tinha sido editado Inicialmente Em Nova York E Um ano antes Na França Porque o autor Era francês E faleceu Durante um voo Na segunda guerra Numa missão Pelos aliados E Antes de Papai ter A nossa casa Em Itaipava Quem era o dono Dessa casa Que era antes Uma fazenda Fazenda São José Magé Que virou La Petina La Grande Valée Que é o nome Que carinhosamente O piloto Marcel Rennes Que era um dos Quatro pilotos Que fazia a rota Do Brasil Juntamente Era Marcel Rennes Saint-Exupéry Jean-Mermont E Guilomé E o Marcel Rennes Sobe a serra Na época Das locomotivas Da Leopoldina Se encantou Pela propriedade Pelo local Toda aquela coisa Maravilhosa É um vale Todo verde Imagina Naquela época Em 1930 32 31 E ele Soube que estava à venda E ele compra A residência E ele então Tinha uma autorização Especial Para que ele No Rio de Janeiro No Campos Afonso Quando os aviõezinhos Imprestáveis Recebiam as suas Manutenções E o Rio E o Rio Por ser capital Federal Demorava um pouco mais E ele pedia permissão Para subir a serra Vinha de trem Pegava uma carroça A partir da Estrada de Ferro Ali na Na estação E passava Dois Cavaleiros Cavaleiros do céu E eles tinham Uma dificuldade Porque eles Só podiam ter As suas folgas A cada Dois Três meses Então eles ficavam Natal Doze paradas Até chegar em Pelotas Voltava E eles eram jovens Imagina você Jovens Ficar dois Três meses Isolados No alojamento E ele recebe Uma autorização Do dono Da empresa O La TQR Para que No Rio de Janeiro Ele pudesse visitar A fazenda dele Né La Grande Vallée Que ele havia comprado Segundo ele No livro dele Por pouco dinheiro Né E com isso Ele trazia Os seus camaradas Pilotos E logicamente Suas amizades E ficava aqui Dois Três dias Brincando E voltavam Revigorados Você tem uma ideia Eram sete voos Cada sete voos Cada sete voos Estatística Um Haveria de cair Cada decolagem Cada um desses Cavaleiros do céu Tinham consciência De que eles Ao levantar voo Ele tinha uma chance Em sete De que eles iriam cair Né Pois bem Essa empresa É vendida Eles são transferidos Para outras Outras missões Noutros países Né E quem compra A fazenda É o sócio De meu pai Papai tinha Uma indústria Em Juiz de Fora Com ele E mamãe Ficou encantada Com a sede Da fazenda Tá Uma fazenda Simples Na época Enfim E eu Papai A pedido de mamãe Compra A sede E meus irmãos Passam Mais velhos Que eu A conviver A guerra Acaba O livro É editado Aquela coisa Portuguesa E chega A década De 50 Passa a ser Também Editado Na língua Portuguesa Só para ter uma ideia São São Aproximadamente 300 traduções No mundo inteiro Inclusive Dialetos Isso desde 1944 Quando foi a primeira edição Em inglês E 46 A segunda A edição em francês E por aí vai Tem livros Até em braile Eu tenho lá em casa Eu acho que você viu Tem livro em braile Tem livro em basco Em catalão Em chinês Você não pode imaginar E eu fico fazendo coleção Que legal Eu já tenho uns 40 E é gostoso E o que mais me encanta É o de braile Que as crianças Para educar as crianças É muito interessante Porque as crianças 100% das crianças Nunca viram um livro em braile E aí eu faço vê-las E eu digo Vamos ver o que tem aí dentro Os desenhos Aí quando eu abro Elas olham aquilo tudo em branco Aí eu digo Dá o dedinho Aí o dedinho vai Passa ali Está vendo Isso aqui tem escrito Aí eu conto para eles Como é que é o processo Enfim Então tem também O lado educacional Sim E outra edição Que eu gosto muito É a edição em Esperanto Pouca gente conhece O Esperanto Olha, há muito tempo Não ouço falar do Esperanto É, existe uma associação Sim, sim, sim Atuante e tudo E eu não vou aprender Porque eu prefiro Aprender alguma coisa Que eu vou utilizar E o Esperanto São aqueles que se identificam Poucos, é verdade Mas é interessante Você saber que tem Quer dizer Um projeto de vida De várias pessoas Que criaram a língua E que não foi Não vai dar certo Eu acho Os povos se unirem Por uma única Pelo menos o Ocidente Com uma única língua Falada pela sociedade mundial Eu acho difícil Então Eu pequenininho Vi aquelas histórias A sua pergunta Aquelas histórias Do Pequeno Príncipe Havia já naquela época Em 1954 Cinco Os concursos de Misses Onde quando as Misses Eram chamadas A fazer algum depoimento Perguntavam Qual é o livro Que você leu Aí elas diziam O primeiro O Pequeno Príncipe Nunca tinha nem pego Mas tudo bem E a minha irmã A minha família Minhas primas Enfim Meu irmão Ficavam Ai, será que ele aqui Escreveu esse pedaço Será que ele aqui Escreveu esse pedaço E nessa brincadeira toda Eu ó Só ouvindo Só ouvindo Meu pai Naquela brincadeira toda Enfim Construiu uma pracinha Tá E construiu também Uma fonte Do lado de fora da casa Mas bem pertinho Né No portão E aquilo virou Um ponto de referência Né Aqui é a Praça Do Pequeno Príncipe Aqui é Aliás é interessante Uma coisa Eu dei o nome Do meu pai Praça Lourival Cabalcante Vanderlei E eu me lembrei Do Tom Jobim Porque quando a gente Desce no aeroporto Do Galeão Os pilotos Não dizem Não, você vai Descer no aeroporto Tom Jobim Não, é o aeroporto Do Galeão Não tem jeito Eu tô falando do Tom Porque eu sei que ele tem Identidade forte com vocês aqui Então tem coisas que não pegam Não é Não, aqui é a Praça Do Pequeno Príncipe No início Não, Praça Lourival Não tem jeito Aí eu joguei a toalha Então aquilo foi Desde que eu pequeno Vendo tudo isso Escutando todas essas histórias Enfim E fui me encantando Até o dia que Eu vi que eu tinha Um patrimônio na mão Meu pai morre Mamãe morre Meus irmãos vendem A propriedade pra mim E eu resolvi fazer um projeto E esse projeto Tem sido Tem tido uma evolução lenta Gradual Para as escolas As crianças As escolas locais Passam algumas horas conosco E pra criança Eu tenho muito O lado de dar a eles Muito a noção Dos personagens Como algum deles A Juliana colocou Do Milionário Do Bello E mostrando o que é que Cada 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 personagem Significa Dentro do livro E transmitindo A essas crianças Que é muito Do significado Dos valores Pra eles individualmente Por que que O milionário Aquela árvore ali É minha Não, não é sua É da sociedade inteira Você não está vendo ela Como é que ela é minha Ou que ela é sua Essa casa vale milhões Que vale milhões Que nada Essa casa aqui Você gostou da cor dela Então você gostou da casa Não é pelo valor Que ela tem Então esses valores Hoje Para as crianças E são colégios A maioria Inclusive Colégios Da rede pública Então Crianças de 7 8 10 E é bonitinho Porque nós recebemos Já grupinhos De crianças De 5 6 anos Que eu Estimulo As coordenações pedagógicas Enfim Que junto com elas O livro Seja lido E depois de Terminado Eles vão A casa E lá Eles encontram Aquilo Tudo que eles leram Onde eu conto A conclusão De tudo isso E aliás É mais E elas me dão aula Criança de 5 anos Você acha que Essa forma De juntar A literatura Com a educação Das crianças Isso de alguma forma Influencia na personalidade Delas Devido ao valor Que tem o pequeno príncipe O livro Eu acho que sim Porque o livro Transmite muito Esse lado E se ele Bem Bem utilizado No seu significado Cada frase Você citou aí Uma das Uma das 150 frases Dele Mas que talvez Seja uma das 5 mais Citadas Tu te tornas Eternamente Responsável Por tudo aquilo Que cativa Uma lição moral Que ele recebe Da raposinha No livro Enfim Em que ele E isso pra criança Quando você coloca E eu coloco pra ele O seguinte Você vem na minha casa Você tem uma identidade Comigo Você Eternamente Você vai Se lembrar de mim Como uma coisa Boa ou ruim Sim Não é E eu me lembro sempre Eu me lembro Quando eu era criança E que o colégio Fazia aquelas excursões Pra visitar A Kibon Ou a Coca-Cola Entrava todo mundo No ônibus Isso é uma coisa Que você E se você foi recebido Bem naquela empresa Que é a Coca-Cola Ou é que bom Aquilo eterniza Na sua Na sua memória E você Vai ser fiel Aquela marca Até onde você puder Pode entrar Pepsi Pode entrar Eu estou dando Desculpa Mas é verdade Você teve uma identidade Com a marca Ou com a pessoa Ou com o local Se você for bem recebido E nas relações E o que o Santos e o Perri Defendia muito Era a pureza das relações A importância das relações Ele tinha uma 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 tristeza monumental Pela guerra Pelas diferenças Interessante Um dos últimos artigos Que eu fiz Ele dedica o livro dele A um judeu E ele Que era o melhor amigo dele Sim E ele sabia Que esse melhor amigo dele Judeu Estava na França E que ele A qualquer momento Ele poderia ir Para o holocausto E ele dedica Esse livro Até como uma homenagem A aquela pessoa Ele pensou Que fosse morrer Não morreu Viveu até 90 anos E o Santos e o Perri Morreu com 44 anos Num acidente Porque ele fez questão De entrar Quando os aliados Entram na guerra O seu país França Já capitulado Quer dizer Já entregue Aos alemães Nazistas Ele 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 não se sentia feliz Com aquilo E ele lutou Enquanto escrevia o livro Ele Por duas vezes Tentou participar Já como os aliados Americanos E na terceira tentativa Que ele pede E chega na mão De um general E esse general Então conhecia ele Pelos seus escritos Seus livros Que não foi o único E seus artigos Em Nova York E ele Tem a autorização Para embarcar Ele vai para Para Nigéria Para Nigéria Não Ele vai para Argélia E lá recebe O treinamento De um De um avião Maior da época Um P-38 Grande Enorme Ele não podia Ser avião de combate Porque ele já tinha tido Três acidentes E ele recebe o treinamento E ele vai Para 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 fazer levantamentos Aerofotográficos Enfim E no sexto Sétimo Voo dele Ele realmente Aos 46 anos 5 4 Ele não tinha Mais capacidade E ele foi abatido Por um avião Mestre Smith Dos nazistas Então o que eu coloco Quer dizer A você E eu aí fiz uma história Fui morar em Itaipava Fomos morar em Itaipava E lá eu digo Eu não vou ficar aqui Sem fazer nada Eu trabalho no Rio Mas é pouco Para o tempo Que eu ainda tenho Para 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 usufruir E transmitir Alguma coisa Fiz o projeto Para adultos A história que eu conto Para adultos É diferente da história Para criança Sim Eu tenho dois níveis Eu até fico meio perdido Sabe O Juliano Não confunde Eu tenho que ter Muito Jogo de cintura Porque quando chega Um menininho De 5 6 anos E eu tenho 8 adultos Sim E a história Que eu vou contar Balancear Exato E aí em algum Eu falo para os pais Enfim Mas em alguns momentos Eu tenho que ter o cuidado E aí eu Falo alguma coisinha Enfim Mas para mim É muito delicado Você falar para duas Duas faixas etárias Crianças às vezes Nem alfabetizadas São Enfim Mas está dando certo Hoje Como é que funciona A visitação Por exemplo Como é que A pessoa Que tem um carinho Pelo pequeno príncipe Como é que pode Conhecer um pouquinho Mais de perto Vamos esquecer a pandemia Vamos esquecer Essa covid Mas normalmente Nós já estamos abertos Limitados Com certas tolerâncias De quinta a domingo Às onze horas Nós temos uma Uma apresentação Vai até onze e meia Mais ou meio dia e meia A pessoa que tem interesse Liga o telefone E a gente vai na agenda Como falou a Juliana E vamos até o limite De pessoas E essa pessoa É recebida na porta Por mim E já ali Ela vai tendo Uma integração As pessoas sentam Eu procuro Não sei se no dia Que a Juliana foi Teve Integrar as pessoas Um pouco Porque vem gente do Rio Pode vir de São José Pode vir de Petrópolis Teresópolis E aquelas pessoas Um é engenheiro O outro é Eu faço um quebra-gelo Sim E faço que eles se entendam Um pouco Se respeitem Uma linguagem É Que todos conseguem Tem pessoas que vão pela Uber Tem pessoas que até vão de ônibus Ali E saltam na BR E aí eu consigo fazê-los Que na volta Eles pegam a carona Com o próprio visitante E então você vai integrando É uma forma de literalmente Interagir com o Pequeno Príncipe Aquela forma de cordialidade Enfim Entre Uma figura que ele criou Talvez você não saiba Ele cria essa figura Do Pequeno Príncipe Num momento de desespero Quase que ele estava Um dos três acidentes aéreos Que ele teve Foi no deserto E ele fica totalmente isolado Sem água A água que ele pegava Era da asa do avião Ou acumulado num paraquedas Do avião Que era um orvalho Misturado com óleo do motor E aquilo ele pelo menos Botava nos lábios E segundo os tuaregs Que são os mouros Do deserto Nenhum ser humano É capaz de suportar Mais do que Dezenove a vinte horas Sem líquido E ele consegue Ficar três dias e meio Com essas artimanhas De pegar um orvalho E ele cria A figura De um pequeno príncipe A partir de alucinações Que ele tem Porque ele tinha É quase como um pesadelo De dia Temperaturas altíssimas Cinquenta graus E de noite Temperaturas baixíssimas E naquela alucinação Ele cria A figura de um companheiro Que era o pequeno príncipe E esse companheiro O pequeno príncipe Passa a ser Vamos dizer O gestor Das atitudes Enfim Até ele ser encontrado Pelos Um ouro qualquer Mas nesse período Ele cria o pequeno príncipe E o próprio pequeno príncipe Dá a ele Vamos dizer assim A esperança Para que ele Não se esmorecesse Que ele não se entregasse Porque em algum momento Ele seria Tanto que tem na fonte Eu tenho Uns dizeres Que é uma das frases Existe um poço Em algum lugar Do deserto Não perca a sua esperança Porque há um oásis Haverá um oásis Que você poderá Não é beber água É beber água Ou ser salvo E isso para a criança Quando elas vão Eu também uso muito Essa frase Que você Se tiver uma prova Um vestibular Ou você está com dificuldade Não abandone Se você acredita Que você possa superar Vá até o limite Não abandone Porque tudo na vida Há um momento De você ser salvo Ou de você Alcançar o seu objetivo Quando eu lhe fiz a pergunta A respeito da influência Das escolas Do ensinamento Educacional Ou seja lá Com relação A personalidade Das crianças Faltou dizer Que o livro Ele tem Os dois lados Tem um lado Por exemplo Na frase Em que ele diz Que tu te tornas Eternamente Responsável Por aquilo que cativas Você pode levar Para o lado pessoal Uma pessoa Você pode cativar Uma pessoa Se tornar responsável Por ela Tanto no seu eu No seu ego Se você optar Pelo lado bom Ou pelo lado ruim Você acaba se tornando Responsável Por aquilo Então eu acho Que foi de uma inteligência Tão grande A forma como ele Se expressou Nessa frase Que é o que você Estava falando A questão de Passar isso Para as pessoas Um adulto Um médico Uma pessoa com menos instrução Uma criança São formas diferentes Mas que Parece que você consegue Interagir com as pessoas E mostrar O verdadeiro significado Sem dúvida Sem dúvida Eu acho isso E tem outras frases Bonitas Uma outra frase Para complementar Só se vê bem com o coração O essencial É invisível aos olhos Sim Tá E essa frase É bonita Porque ela Ela foi trabalhada No momento de dificuldade Que ele teve Na vida dele Porque ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Correspondente de guerra Tá Antes de ele entrar Para a aviação Sim Ele foi correspondente de guerra E ele foi preso No No Na cataluna Em Barcelona E lá ele não falava O catalão Nem o seu carcereiro Falava o francês E ele teve Uma identidade Com esse carcereiro O carcereiro No primeiro dia Ele tinha um cigarro Sem fósforo Sem isqueiro E esse carcereiro Favorece a ele Acendendo Ele Bacana No segundo dia No segundo dia O carcereiro Sabendo que ele não tinha Cigarro Deu o cigarro E acende o cigarro Ele Pô Melhor ainda E no terceiro dia No quarto dia Ele não entendeu Porque as portas Se abriram Da prisão Onde ele estava E ele tinha um hábito Muito bonito E ele era muito ligado A mãe dele E ele chamava a mãe dele De minha mãezinha E ele escrevia E ele escreve Para a mãe dele Essa frase É lapidada Para o livro Mas ela é Ela é Comentada Para a mãe Numa carta Que ele escreve Dizendo Minha mãe Eu tenho absoluta Certeza Que eu Eu Fui libertado Por uma característica Que os homens Às vezes Não se apercebem Que é das relações Eu não falava A língua dele Nem ele a minha Mas nós Nos transmitíamos Através dos olhares Dos gestos E das atitudes Então ele cria A frase O essencial É invisível aos olhos Só se vê bem Com o coração Ele dizia Que ele tinha Transmitido Ao coração Do carcereiro E o carcereiro Depois Ele sabendo Como foi aquilo O carcereiro Olhava para os outros Os caras Eram rebeldes Contra o governo Na revolução espanhola E ele não tinha Por que estar ali preso Ele veio aqui Cobrir uma guerra Ele não tem Por que estar aqui Ele Enfim Ele conseguiu convencer Os seus superiores E ele Quando se viu Foi facilitada A fuga dele E ele tinha Outras situações Ele Esses Esses aviadores Tem histórias Fantásticas Você não imagina Eu não sei Se eu estou falando Mais Não Fique à vontade Eu estou aqui Em êxtase Porque é bom A gente ouvir Não Fique à vontade Assim como O grande desafio Da travessia Do oceano Atlântico Pela primeira vez Na história Trazendo um correio Em 25 horas Você não imagina As dificuldades Que se enfrentava Você encheu Os tanques De combustível Para trazer Às vezes Os primeiros Eram Os malotezinhos De couro Que você trazia E ia picotando Pelo Brasil todo E depois O outro Grande desafio Atravessar A Cordilheira Dos Andes Eles iam até A expansão Era igual Os bandeirantes Você ia Você ia Você ia E fincando A bandeira francesa Fincando A bandeira francesa Até chegar Em Buenos Aires Já eram Algo como 42 Bandeiras Fincadas Campos de pouso Não havia Aeroporto Eram Aerópolis Aeródromos Campos de futebol Várzeas O único Que tinha Era no campo Dos Afonsos Que era um aeródromo Nem aeroporto era Por isso é que Ele comprou a casa Porque ele tinha Mais tempo Para ficar lá Porque tinha Manutenção Mais adequada E tal E na expansão De Buenos Aires Para Santiago do Chile Eles tinham Que sair de Buenos Aires Eles iam Até Mendoza Ainda Na Argentina E de lá Em Mendonça Eles olhavam Aquela plataforma Aquela cordilheira Com 3.500 4.000 metros E sabe Quanto o aviãozinho Subia 2.500 2.700 E aí Como é que Eu vou atravessar Esse troço Então eles Que tinham Que criar Primeiro Coragem Cavaleiros Do céu Saiam E entravam Quando Batia naquele Naquela Massa O avião Subia o máximo Que podia E pum 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 Não dava E aí Eles iam Costeando Margeando A cordilheira Até Encontrar Uma fenda Em algum lugar Desafiando Sol Nevasca Gelo Caindo Sem Para-brisa Imagina você E aí Eles Furavam aquilo ali E Os telégrafos Embaixo Acusando Que ele havia Acabado de passar ali E chega aquele voo Em Santiago No Chile O primeiro voo Aí tem prefeito Tem governador Tem tudo Recebendo Porque os telégrafos Iam avisando Poxa vai ser o primeiro A chegar E ele Fazia Eles faziam As Vamos dizer assim Os salvamentos Dos acidentes Então ele tem Um acidente Que ele era Responsável Por uma unidade Em Buenos Aires Que um desses Quatro Guilomê Ele cai Na cordilheira Ele fica Mais de três dias E Igual no deserto Dizia-se Que era impossível Alguém ficar Sobreviver A um acidente Como ele teve Quem foi Resgatá-lo Foi Santo Ezo Perri Saiu de Buenos Aires Foi a Mendonça E de Mendonça Conseguiu o resgate Um campesino Foi Informar Que tinha Um piloto Que estava com ele Salve Enfim E esse Esse Guilomê Ele tem Uma Uma frase Frase não Ele perguntado Como é que você consegue Como é que você conseguiu Sobreviver Porque ninguém consegue E ele bonitinho Ele fala Vocês tem toda a razão Mas Eu não podia me permitir morrer Eu não podia me permitir morrer Mas como me permitir Você estava Ele disse Não, não Sabe o que que é Vocês sabem que eu casei Há pouco tempo E eu fiz um seguro de vida Para minha mulher E se ela Se ela Se eu não fosse Achado o meu corpo A companhia de seguro Está lá no contrato Eles não dariam dinheiro a ela Então foi O lado Desse lado Meio jocoso Mas que é verdade Está no livro Terra dos Homens Dos Santos de Perri Meu querido Eu queria muito Continuar Eu falei no começo Se fosse bom de papo Que eu tinha certeza Que era Isso aqui ia durar Isso duraria muito tempo E duraria com o maior prazer Eu só queria que você repetisse Por gentileza Como as pessoas Podem chegar Até a casa Do Pequeno Príncipe Redes sociais Como agendar Por gentileza Eu tenho certeza Que muita gente Quer viver essa história Eu tenho O primeiro Mais assim Fácil Talvez seja O celular É o prefixo 2 1 9 9 3 5 4 3 1 7 9 E tem o WhatsApp Também Que eu conto Umas historinhas A pessoa que vier A minha A esse Alguma pergunta qualquer Eu já Vamos dizer assim Classifico essa pessoa E a cada 3 dias 4 Eu tenho uma historieta Algumas delas Essa aqui Eu já vou falar Da essência Que eu criei Com o cheiro Da casa Que legal É especial Você vai ter Uma essência La Grande Valer Bacana Que legal É o perfume da casa O outro Eu tenho O site La Grande Valer E o Pequeno Príncipe É isso? Não La Grande Valer .com Tem o Face Aí sim La Grande Valer E o Pequeno Príncipe Valer com dois L's E dois L's E tem o Instagram Casa Underground Underground Underline Underline Pequeno Underline Príncipe Que legal Acho que é suficiente Bom meu querido Foi um prazer enorme E eu faço questão de conhecer Com certeza Vamos lá mais uma vez Eu quero fazer parte Dessa história também Sim Vamos Eu é que fico Agradecido Até só para complementar Eu fico orgulhoso De ver que vocês estão Com um trabalho aqui Eu conheci Evidentemente A Juliana Braulio E a Solange E eu fiz questão De vir aqui E transmitir Porque é muito difícil Você sair Do centro histórico De Petrópolis Para poder E a Itaipava Conhecer alguma coisa Porque todo mundo Que vai a Petrópolis Fica no centrinho Então nós estamos Trazendo dinheiro novo Para os arredores De Petrópolis E o que eu coloquei Para a Juliana É Vocês tem um potencial Muito grande aqui Para trazer Turistas Sim Que é uma indústria limpa E você vai trazer o que? Dinheiro novo Você vai fazer circular Coisa nova aqui dentro E acaba gerando emprego Também De uma certa forma Com certeza Turismo é turismo Eu acho que A indústria é limpa Com certeza Prazer enorme Prazer enorme E a gente volta a conversar Juliana Eu não podia deixar De te agradecer De me presentear Com uma história viva E uma pessoa que Conta fácil Eu fico imaginando Aquela criançada Sendo Presenteada Com essa história E com um narrador Um contador de história Com um potencial muito grande Querida Obrigado Por esse presente Que você me deu Obrigado pelo presente Que você Acaba dando a cultura E principalmente A cultura de São José E só tenho Te agradecer Tônio O prazer foi meu A ideia É muito essa Sabe A alegria que eu tive Quando eu fui lá Poder replicar ela Pros colegas Pros Vale Rio-Pretanos Pra todo mundo É uma grande satisfação E que bom Que você gostou Ficou muito feliz E vamos sim Vamos lá Visitar novamente Porque E eu acho que isso O trabalho que ele fez Lá em Itaipava Facilmente pode ser feito Pelas famílias Aqui de São José Com histórias Que não sejam Do pequeno príncipe Mas que sejam De pequenos guerreiros Que lutaram Aqui nas nossas terras Tornar conhecidas Também essas histórias Obrigado querida Juliana José Augusto Vanderlei Foi Eu acho que foi De um aprendizado Muito grande Eu estou assim Eu lisonjeado De um lado e do outro A beleza da Juliana A história E o conhecimento Do José Augusto Com imagens Do Brawler Encerramos mais um Roda de conversa Cultura com sabor de café Aqui tem Conteiro com fama De escritor Aqui tem Labrador Que é escultor Aqui tem Professor Que é artista Aqui tem Badeiro Que é sambista E a Que é sambista Tem gente Vincando E bordando Com arte Vai sobrevivendo Talentos Que vão desenvolvendo Na escola Da vida Aprendendo 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 Cultura no vale É coisa boa O povo daqui Não vive à toa Enquanto Os ventos E a garoa Não para Senão O tempo Voa O tempo Voa Aqui tem Fazendeiro Com fama De escritora Aqui tem Labrador Que é escultora Aqui tem Professor Que é artista Aqui tem Badeiro Que é sambista Aqui tem Fazendeiro Escritora Aqui tem Labrador Que é escultora Aqui tem Professor Que é artista Aqui tem Badeiro Que é sambista Aqui tem Fazendeiro Escritora Aqui tem Labrador Que é escultora Aqui tem Professor Que é artista Aqui tem Bandeira que é sandista Que é sandista Que é sandista